A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 47 anos encontrado sem vida em um motel em Santos, no litoral de São Paulo. O corpo de Edson Cordeiro da Silva foi encontrado por dois policiais na cama de um dos quartos do motel. Na ocasião, ele estava com uma idosa de 71 anos. Segundo relatos dela, ambos estavam no local apenas para conversar e durante o bate-papo, Edson começou a passar mal, suando excessivamente. A idosa falou ainda que o homem começou a soltar um líquido pela boca e logo em seguida desmaiou. A idosa então informou à recepção do motel sobre o ocorrido e o SAMU foi acionado. Quando os médicos chegaram no local, a vítima já estava sem vida. O médico que atendeu o caso atestou que Edson Cordeiro da Silva pode ter sido vítima de uma morte violenta. Por isso, o corpo de Silva foi encaminhado para exame necroscópico. Os laudos ainda não foram divulgados. Além do registro de morte violenta, o médico também atestou que a vítima acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. O caso foi registrado pelo segundo DP de Santos e segue sendo investigado.